Top 5. Gatos capazes de matar um cachorro. Quinto lugar. Blackfoot Cat. Gato de patas negras. É o menor gato da África, mas é muito valente. Foi observado por rádio as suas caçadas noturnas entre arbustos e capinzeiros, perseguindo mamíferos e pequenos répteis desde a África do Sul até o Sudeste da Angola. Quarto lugar. Gato da Selva. Também conhecido como lince do pântano. É a maior espécie de gato selvagem. Produz um rugido de pequeno porte. O seu maior concorrente na natureza é o chacal. Terceiro lugar. Gato Maracajá. Esse gato é nativo da Amazônia e Mata Atlântica. É conhecido também como gato do mato. Tem patas grandes e caça sozinho. Até 20 quilômetros mata dentro. Se esse gato encontra o seu cão sem supervisão, você terá problemas. Segundo lugar. Gato Dourado Africano. Esse gato é um parente próximo do Cerval. Habita as florestas densas e a vegetação rasteira do Senegal. E o seu cardápio inclui desde roedores até antílopes. Primeiro lugar. Lince do Canadá. Esse é o gato mais perigoso dessa lista. Velocidade e salto formidáveis. Seu cardápio é composto por lebres, mas em períodos de escassez ele mata animais de até 7 vezes o seu peso.